O Fundo de Defesa da Economia Cafeira, o Funcafé, fez um repasse aos 34 agentes financeiros que assinaram um contrato com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, de 5,49 bilhões de reais, o que representa 93% do volume programado para esta safra, que é de 5,9 bilhões. Ainda de acordo com o MAPA, o saldo de 450 milhões pode ser aplicado até o dia 30 de julho deste ano. No início de julho do ano passado, ao 22 de julho deste ano, foram aplicados 5,4 bilhões de reais, sendo que 1,86 bilhão foi para a linha de comercialização, 1,13 bilhão em custeio, 1,13 bilhão na aquisição de café, 664 milhões para a capital de giro para indústrias e cooperativas de produção e 252,1 milhões na recuperação de cafezais. De acordo com o diretor do departamento de comercialização e abastecimento do MAPA, esse volume de recursos repassados tem um recorde histórico do Funcafé e Minas Gerais foi o estado que mais demandou, totalizando 3,43 bilhões ou 68,2% do total, seguido do estado de São Paulo e depois do Espírito Santo.